A quimioterapia é sempre algo muito desagradável, mas assim como tantas mulheres e homens brasileiros que enfrentam esse desafio e superam esse desafio, eu tenho certeza que nesse caso, até porque os médicos me asseguraram que as consequências da quimioterapia não são problemáticas, que eu posso continuar com o meu ritmo de trabalho, eu tenho certeza também que eu vou ter um processo de superação dessa doença. Aliás, nós brasileiros temos esse hábito de sermos capazes de enfrentar obstáculos, de transpô-los e de sair inteiros do lado de lá. E eu acho que essa questão que está na pauta hoje para mim é, de fato, enfrentar essa doença que os médicos me garantem que foi extirpada e sair mais forte do lado de lá. E eu tenho boas companhias, que são milhões de pessoas que têm tido ao longo da sua vida essa capacidade. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que eu também me sinto muito segura, porque eu vim, por várias razões aqui, por conta que meu médico é o doutor Caliô, e eu venho sempre fazendo aqui exames de dois em dois anos. Mas eu queria constatar uma coisa, é a importância, para mim, de ter um tratamento do padrão que dá o Hospital Sírio-Libanês. E aí eu queria mencionar os médicos que, nesse processo todo, tiveram um autoprofissionalismo, além de uma relação humana muito confortadora. Queria mencionar o doutor Caliô, que é meu médico clínico e de coração, é meu médico. Queria mencionar a doutoriana Novis, que está me acompanhando para o diagnóstico do linfoma. O doutor Riad Yunis, que participou, inclusive, desse processo ambulatorial. E o doutor Paulo Hoff, que também acompanha nessa questão do linfoma, doutoriana. Então, eu queria agradecer também aos funcionários do hospital Sírio-Libanês, as funcionárias, esse tratamento bastante caloroso que eles dão àquelas pessoas que precisam, infelizmente, de recorrer aos seus serviços. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou certa que vai ser algo que será superado. Nós, nos próximos dias, vamos ter contato e vocês verão que o meu ritmo de trabalho, possivelmente, não vai ter nenhuma diminuição.